Olá seja bem-vindo ao canal do curso de Python eu sou Bruno Rocha e antes de mais nada quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito curtir a nossa página no Facebook segue a gente no Twitter e também dá uma olhada aqui na página do apoia-se e veja como é que você pode se tornar um apoiador do canal hoje para dar continuidade a série Flask Dops eu vou falar um pouquinho sobre o padrão WSGI e também sobre os objetos-responses do Flask existe um documento no Python chamado PEP 3333 PEP significa Python Enhancement Proposal ou seja uma proposta de melhoria do Python e esse documento foi o que trouxe ao Python o padrão WSGI que também se pronuncia WISG tá então se escreve WSGI mas a pronúncia é WISG e o padrão WISG é um padrão que define como que os frameworks web e os aplicativos web devem se comunicar com os servidores de aplicação que são aquelas ferramentas como o G Unicorn o WSGI e até mesmo o mod WSGI do Apache que também faz essa comunicação entre o código do framework e a aplicação né que tá sendo servida servida e por sua vez essa aplicação servida tem que se comunicar também com o web server no caso dos web servers temos aí hoje um dos mais utilizados que é o engine X e também tem o Apache então nesse caso aqui nós temos três elementos a aplicação Python que tá rodando ali com o seu código com as suas views seja ela uma aplicação pura usando um framework como Django ou Flask e além disso nós temos no meio né um gateway ou seja um servidor de aplicativo que precisa se comunicar com esse código então para ele se comunicar com a aplicação né que é o seu código o seu framework ele utiliza também especificação do padrão WISG tá por sua vez esse servidor que tá no meio ele precisa enviar as respostas e pegar os requests para o aplicativo que está rodando e servindo para o web ou seja o servidor web o engine X por exemplo então para que ocorra a comunicação correta entre essas três partes é preciso que siga-se um padrão de comunicação entre todos porque existem vários tipos de web server vários tipos de servidores de aplicação e vários tipos de framework então todos eles vão seguir esse padrão que a gente chama de WSGI ou WISG então vamos dar uma olhada aqui aqui na especificação bom aqui no site do Python é fácil de encontrar o documento né a pep 3333 que especifica aí o Python web server gateway interface esse documento aqui que foi criado em 2010 é um documento que traz aí é toda a especificação necessária para que você possa criar um web server ou um framework ou até mesmo para você inserir o suporte a Python se você tiver aí um servidor web novo que está sendo criado você tem que seguir essa especificação aqui para suportar Python né a parte mais importante aqui da especificação é a maneira como a gente tem que tratar os objetos e principalmente como a gente tem que nomear esses objetos tá então por padrão a gente tem um objeto chamado start response que é uma função ou uma classe e ela é responsável por começar a comunicação entre o web framework e o servidor é de aplicação tá então essa essa função geralmente a gente não escreve ela quem escreve essa função para a gente é quem cria aí o web server então no caso que eu vou mostrar aqui a gente vai usar o g unicorn dentro do g unicorn tem uma função chamada de start response a gente vai usar essa função de lá de dentro e uma outra parte importante é o objeto environ esse objeto que a nossa aplicação flash que vai receber em todo o request ele contém além de informações importantes sobre o servidor de aplicação o objeto request que é um dos objetos que a gente mais vai usar durante o desenvolvimento de aplicações com flash então tendo um objeto environ e essa função start response que a gente vai estar trazendo ela do g unicorn é no caso do servidor que a gente tiver usando no momento a gente já consegue criar uma aplicação WSGI de maneira muito simples vou fazer um exemplo aqui de aplicação python para o web sem usar nenhum framework para ficar mais fácil de você entender bom aqui no meu terminal eu tenho uma virtual env com python 3 que é onde eu vou executar o aplicativo o servidor de aplicativo é um outro terminal onde eu vou criar o aplicativo para executar a gente precisa ter instalado um servidor de aplicação em python que implemente esse padrão WSGI padrão WSGI algumas opções são o g unicorn e o WSGI que é o micro WSGI e também o Apache ou Cherokee e uma infinidade de outros no caso aqui eu vou usar o o g unicorn porque ele é o mais utilizado principalmente com flash então é só a gente fazer pip install g unicorn e aí você vai ter o g unicorn instalado aí lembrando que o g unicorn vai funcionar somente nos sistemas Linux né sistemas baseados em unix se você tiver rodando em Windows aí você vai precisar utilizar um outro servidor mas o funcionamento vai ser exatamente o mesmo ok então tendo aqui o g unicorn instalado você não precisa de mais nada além do g unicorn agora vamos criar agora a nossa aplicação python para web sem utilizar nenhum framework então eu vou criar aqui um aplicativo que eu vou chamar de WSGI.py e aqui dentro eu vou aplicar a especificação WSGI conforme está aqui no documento que eu mostrei uma classe ou uma função ou seja um objeto callable do Python vou fazer uma função porque é bem mais fácil vou chamar ela de app só para seguir aí o padrão poderia colocar qualquer nome mas vou chamar de app para ficar no mesmo padrão que a gente está acostumado a usar aí no Flask conforme o padrão WSGI eu preciso receber como primeiro argumento aqui o environ tá lembrando que o environ ele tem além do request né que é bastante importante várias outras informações aí sobre o servidor de aplicação e sobre o servidor web então a gente vai poder ler esse environ para tomar aí as decisões uma das coisas muito comuns é a partir do environ a gente verificar qual foi a rota que o usuário passou lá no browser né qual que é o caminho que ele solicitou quais são as query strings e outras coisas desse tipo e a partir disso a gente tomar decisões fazer um dispatch chamar um outro tipo de função ou seja a gente pode criar um framework nosso muito simples com essa implementação aqui o segundo argumento que a gente tem que receber de acordo com a especificação é uma função chamada start response tá então a gente não vai importar essa função a gente vai receber ela como uma injeção de dependência tá porque que funciona dessa maneira que a gente não importa porque do lado de cá na hora que executar eu posso utilizar uma infinidade de webservers eu não sei exatamente qual vai ser essa aplicação ela vai rodar do mesmo jeito no unicórnio no uwsdi no apache ou seja quem é responsável por fornecer essa função é o servidor de aplicação na hora que ele executar para a gente a aplicação bom lembrando que aqui eu posso fazer o que eu quiser né eu posso vir aqui e inspecionar o objeto environ tá então a partir do objeto do objeto environ eu tomar minhas decisões chamar as minhas funções depois que eu terminei de processar o objeto environ aí eu preciso iniciar o response o que é isso eu preciso iniciar a comunicação de volta para o webserver que chamou essa função aqui tá então quando alguém for lá e digitar localhost e a porta no navegador passando barra qualquer coisa é esse app aqui que vai ser executado aqui no environ vai ver todos os argumentos depois que o usuário passou mais informações do browser e coisa desse tipo toma as decisões que eu precisar aqui acesso o banco de dados faço tudo que eu quiser aqui dentro faço roteamento de url ou seja faço qualquer coisa que eu desejar no final depois que eu já tenho tudo pronto aí eu começo o start response tá então aqui nesse caso eu vou começar aqui o start response nesse momento aqui é já começa a ser feita a comunicação de volta né pra gente devolver informação aqui pro pro webserver né pro webserver e aí o webserver por sua vez devolver para o webserver e o primeiro argumento que eu preciso passar aqui qual é o código de status tá então lembrando lá do vídeo de http tem vários códigos de status se aqui no que eu processei deu algum problema né de algum erro eu vou retornar um 500 se eu verifiquei um nome de usuário que tava lá na na session ou no cookies que vai estar aqui no environ e usuário não tá autenticado eu vou retornar um 403 se eu vou fazer um redirect para outra url vai ser 300 e alguma coisa e por aí vai se tudo tiver ok vai ser 200 ok tá o segundo argumento que eu tenho que passar aqui obrigatoriamente é uma lista dentro dessa lista vão conter tuplas né que também é um tipo de sequência aí no python e obrigatoriamente eu tenho que passar somente uma que é o content type no meu caso aqui vai ser um text barra play lembrando que aqui pode ser um application json application xml posso passar um text html ou seja depende do que eu quero devolver para o servidor que requisitou né e servidor que requisitou vai devolver para o webserver e o webserver vai devolver para o usuário né para o cliente que tá requisitando então especifico aqui os headers e o código de retorno por final eu tenho que dar um return em uma lista né uma sequência e essa sequência tem que ter aqui um conjunto de bytes que eu posso colocar o texto que eu quiser então se fosse html colocaria aqui as tags html no meu caso eu vou retornar aqui hello wsdi e tá aqui então de uma maneira bem simples eu tenho o meu aplicativo python para ser servido na web feito sem a necessidade de nenhum framework obviamente que é uma coisa bem simples bem rudimentar mas já fica é um exemplo aí para entender como é que funciona esse padrão wsdi e como ele é simples tá como é que eu faço para colocar esse aplicativo arquivo no ar para ele rodar eu venho aqui de executo o unicórnio que a gente já é instalou passo o nome do arquivo né wsdi nome do módulo dois pontos o nome da função que ele vai chamar aqui dois pontos app se for uma classe também passo aqui o caminho da classe e a classe vai ter que ser um callable lá dentro ela vai ter que ter é implementado ou o iter né para ela ser um iterável ou um call para ela poder ser chamada então agora eu executo hoje o unicórnio vai começar a executar e vai servir aqui para gente na porta 80 então agora é só a gente ir lá para o browser para ver se isso aqui deu certo eu vou abrir aqui o localhost 8000 e olha lá hello wsdi retornou aqui para o navegador então você viu que é muito simples mesmo fazer uma aplicação para web com python sem necessidade de framework nenhum tá o framework ele é completamente opcional e por isso que a gente pode escolher uma gama de frameworks que não faz assim tanta diferença porque todos eles vão aplicar o mesmo padrão que é o padrão WISG ou WSDI que é esse aqui que eu mostrei uma maneira muito simples de implementar uma aplicação python sem framework então agora vamos entender aí como é que o flash que faz o uso do padrão WSDI para criar os responses eu vou criar aqui uma aplicação flash vou chamar ela de app.py só para ficar bem simples vamos importar aqui a classe flash vamos importar aqui a classe flash criar uma instância de flash e agora essa daqui é a nossa aplicação WSDI que vai ser chamada lá pelo nosso servidor de aplicação que vai receber o environ e que vai ter que retornar um response só que o flash que vai resolver toda essa parte para a gente vou registrar aqui é uma função vou chamar ela de index e vou colocar aqui né essa rota na regra aqui barra ok bom sempre que eu crio uma viu no flash o retorno dessa viu tem que ser uma uma instância da classe response então criei aqui a rota index eu preciso retornar um objeto response da onde vem o objeto response lá de dentro do flash que tá então dentro do flash que eu posso importar uma classe chamada response e o retorno aqui vai ser verificado se ele é uma instância de response contendo aqui todos os argumentos necessários acontece que o flash que tem uma coisa chamada de inferência de retorno então quando eu coloco um texto aqui ele verifica que isso aqui é um texto e automaticamente ele encapsula esse texto na classe response para gente parece simples mas é uma coisa que ajuda muito porque além de colocar o texto do response a gente teria que colocar aqui o status code a gente teria que colocar aqui os headers ou seja passar todos os argumentos necessários para que o response acontecesse quando a gente simplesmente retorna um texto a a inferência do flash que tem alguns valores que ele declara como padrão então se eu retornar simplesmente hello ele vai declarar que isso daqui é um response que esse hello aqui é o corpo que o código de status é 200 porque deu tudo certo né a gente não não disse se deu alguma coisa errada e que os headers http são aqueles headers padrão ou seja text barra html e que o content len né o tamanho é a quantidade de caracteres que eu retornar aqui dentro desse texto ele vai contar para mim eu não vou precisar ir lá e especificar na mão qual que é o tamanho do meu retorno tá então ele facilita a nossa vida dessa maneira aqui além de fazer a inferência de um texto não é um texto simples que a gente retorna aqui é e ele simplesmente declara os valores padrão a gente também pode passar outros argumentos nesse retorno não necessariamente uma instância da classe responsa eu posso vir aqui colocar vírgula 200 e especificar o código de retorno por exemplo se isso daqui fosse uma API e eu tivesse criado alguma coisa no banco de dados eu teria que retornaram 201 então ao invés de criar a instância da classe responsa e passar lá status igual 201 eu posso simplesmente colocar vírgula 201 tá então vamos testar isso daqui eu vou executar a aplicação flash com o geonicórnio tá lembrando que agora é só mudar aqui geonicórnio app dois pontos app ou seja geonicórnio vai procurar dentro do módulo exemplo app um objeto chamado app que é o objeto WSGI que tá aqui tá então executando dessa maneira ele vai rodar na mesma porta porta 8000 tá lembrando que a porta do geonicórnio é diferente da porta padrão lá que a gente tá acostumado no flash e agora a gente pode ver né se isso aqui deu certo aqui no navegador então se eu abrir aqui agora localhost 8000 eu tenho aqui o retorno hello se eu quiser fazer um inspect aqui no navegador lembrando que tem que ser aqui na aba network faça um refresh e veja aqui o que que foi retornado aqui pelo inspect do navegador no caso aqui eu tô usando o inspect do google chrome tá então notem que aqui eu tenho o status code 201 então mesmo status que eu coloquei aqui depois da vírgula é o status que eu tenho aqui é no inspect do navegador se eu mudar esse status aqui para alguma coisa por exemplo 404 né se eu quiser retornar diretamente aqui ó um not found e forçar aqui o 404 coloca o texto que eu quiser pode ser um template um html vírgula 404 a hora que eu abri aqui ó lá eu tenho aqui 404 not found tá então essa aqui é uma maneira simples de eu manipular esse objeto de retorno além disso tem um terceiro elemento que eu posso passar aqui que é um dicionário contendo os headers tá então eu posso colocar todos os headers aqui posso sobre escrever o content type por aí vai então eu posso inclusive incluir headers que nem fazem parte da especificação http mas que por algum motivo eu vou precisar usar como por exemplo um x hello é igual a word bom então acabei de inventar um header http e é muito comum quando a gente inventa um header http a gente colocar um x na na frente e olha lá eu tenho aqui o 404 que eu retornei como segundo elemento eu tenho aqui o body que é o texto que é o primeiro elemento daqui e se eu olhar aqui nos response headers eu tenho lá o x hello com o valor word bom para conseguir fazer essa inferência aqui é do retorno e criar para a gente automaticamente um objeto response o flask utiliza um método interno chamado make response tá então como eu falei às vezes é útil utilizar a classe response diretamente mas o recomendado é que a gente não use ela e que quando a gente precise a gente utilize um método chamado make response que é o mesmo método que o flash chama quando a gente passa esses valores aqui esses três valores nessa tupla de três itens tá vamos ver dá uma olhadinha aqui no terminal como é que o método make response funciona se eu dar um export aqui em flask app igual a app e entrar no flash shell eu vou ter que acesso ao app dentro do app eu tenho um método chamado make response tá o make response inclusive na documentação explica bem como é que o flash que faz essa mágica aí de transformar essa tupla de três elementos no valor que a gente quer né ou seja na instância da classe response ele especifica aqui que a gente pode passar uma string de bytes né ou seja é o texto que a gente está acostumado né ou a gente pode passar uma tupla e essa tupla pode conter body status e headers que foi esse aqui que eu mostrei ela pode conter só o body status que é quando a gente omite o terceiro item e ela pode conter só somente o bar e o headers porque ele vai conseguir fazer a inferência se o primeiro valor é uma string e o segundo é um dicionário ele vai identificar que isso daí é o cedo esse método make response algumas vezes inclusive quando a gente tá fazendo testes a gente pode usar ele diretamente então eu posso vir aqui fazer app make response e passar aqui um texto ele me retorna aqui um objeto response com cinco bytes né que a quantidade aqui de caracteres que eu passei e um 200 ok se eu quisesse passar aqui agora para ele o status eu teria que transformar esse retorno aqui em uma tupula tá lembrando que a tupula tem que ter outro parênteses aqui dividir aqui com uma vírgula e aí eu passo aqui o código 200 e aí eu tenho aqui vou passar um código diferente aqui ó 201 tem aqui um response com 201 created ele já coloca aí para a gente o código e o nome do método http corretamente tá se eu quisesse passar agora headers eu passarei aqui o terceiro elemento e ele cria aqui um response se eu quiser verificar quais são os headers né eu vou ter que vir aqui e verificar o elemento headers ó nós tem que ele coloca os headers que são os default ou seja a quantidade de caracteres que é muito importante a gente não precisa colocar isso manualmente na hora de criar a instância ele coloca qual que é o contente type né por padrão é text html e ele coloca aqui qual que foi o header customizado que a gente passou também lá então a função make response é a maneira correta aí de criar um response manualmente quando né somente quando essa forma aqui de retorno de responsa através de uma tupula né não não servir um exemplo útil é o uso de um response customizado para retornar xml tá então para fazer um retorno customizado de xml eu vou criar aqui uma outra rota vou chamar ela de barra xml o nome da função vai ser xml também só para simplificar e agora eu preciso retornar xml que que o browser precisa saber quando eu tiver retornando um texto e eu quiser especificar que ele é xml ele precisa somente do content type então preciso passar um content type e o valor dele vai ser xml dizendo que é aplicativo xml dizendo que é aplicativo xml e aí o cliente já vai saber como lidar com isso colocar aqui um valor xml qualquer vou colocar aqui user name igual a bruno como segundo elemento eu posso passar o dicionário aqui no dicionário eu vou ter content type e o valor dele vai ser application barra xml vou reiniciar aqui o aplicativo o browser já identificou que isso aqui é um documento xml só que ele não encontrou os headers né associados aí ao xml porque a gente colocou aqui tags simples e geralmente um documento xml tem que ter ali toda assinatura mas você nota que o browser já identificou como xml se a gente vai dar uma olhada aqui e procurar aqui nos headers o content type já tá aqui como aplicativo xml ele já fez a contagem aqui do content lane e retornou aqui o código 200 ok lembrando que se a gente quiser vir aqui customizar o código de retorno é só incluir aqui por exemplo colocar aqui um código 201 vírgula e por final ali a gente coloca aí é o header com o content type reinicia a aplicação e agora a gente vai ter aqui o código alterado para 201 bom e além de xml né que hoje em dia inclusive nem é tão utilizado um outro formato bastante utilizado principalmente para apis é o formato json tá então vou criar aqui uma função que eu vou chamar ela de json json vai estar na rota barra json vou colocar aqui name Bruno ou seja eu tenho aqui uma string json pronto vou dar o status 201 como se tivesse criado um objeto aí na API e vou colocar aqui o content type igual application barra json reinicia o servidor do j unicorn e vamos ver aqui se funcionou no browser o retorno do json a gente pode usar aqui a barra do chrome tá então se você clicar aqui na barra do chrome tem aqui também o preview tá então dentro do preview ó você consegue inclusive navegar dentro do objeto né json se ele tivesse várias chaves ficaria muito mais fácil de fazer a navegação por aqui tá o response em json limpo também fica aqui para você poder copiar e fazer testes porém como retornar json é uma coisa muito utilizada o flash que tem mais uma facilidade para isso ao invés de a gente ter que vir aqui passar esse content type application json criar o objeto json estruturado da maneira bonita e da maneira que é segura a gente pode simplesmente importar uma função chamada jsonify tá essa função é um helper do flash ao invés de eu retornar um texto que nem eu fiz aqui com o json ali dentro ela vai chamar o json.dumps tal json.dumps que é o serializador de json ele vai fazer isso de uma maneira correta para gente ele vai conseguir transformar e representar todos os valores valores em json da maneira correta e validar também se o nosso json tá válido porque se não tiver válido ele já vai dar o erro a gente já vai perceber antes mesmo desse valor chegar ao navegador sempre que você for retornar json em uma API no flash que o jeito correto é utilizar o jsonify basta eu apagar né vou apagar aqui essa linha toda que eu não vou precisar mais dela vou retornar agora o jsonify ou seja eu tenho que chamar a classe de jsonify jsonify quando eu chamo ela eu tô executando essa função que vai chamar o json.dumps e vai chamar e vai fazer todas as outras verificações em code content type e todas essas coisas então aqui dentro eu preciso obrigatoriamente dar um nome para esse objeto então eu vou dar um nome de data tá poderia chamar de user eu posso chamar do que eu quiser mas o jsonify precisa ter aqui um nome aqui identificando aquele valor que eu tô passando tá e agora ao invés de passar um texto eu vou passar um dicionário python tá então fica muito mais fácil de montar esse valor aqui ó então eu passo jsonify user igual e aqui eu passo o dado do usuário se eu tivesse mais usuários eu chamaria de users e aqui eu passaria uma lista com todos os usuários aí da minha API olha lá é o retorno é igual a única coisa que muda é que ao invés de eu ter simplesmente esse dicionário aqui nesse json na raiz agora ele tá encapsulado dentro de uma chave user isso daqui tem uma questão de segurança envolvida bastante importante e se eu olhar aqui agora eu tenho também um objeto para navegar da mesma maneira e eu tenho aqui os headers todos é inclusive o content type declarado automaticamente pelo flash tá então é muito mais bonito retornar json inclusive do que xml porque a gente tem essa facilidade aqui do jsonify outra utilidade do objeto response é quando a gente precisa criar cookies cookies são informações de texto que a gente consegue trafegar junto com o response e elas serão armazenadas serão persistidas do lado do cliente ou seja lá no browser e aí todo o request que o browser fizer ele vai enviar aquele cookie de volta ou seja aquela informação volta dentro do request e a gente consegue ler novamente isso é muito útil para criar sessions para autenticar usuários e para fazer uma série de tracking né de navegação de usuário então quando a gente precisa criar cookie é através do objeto responsa que a gente faz então vamos ver aqui como é que faz a criação de um cookie através do objeto response então eu vou fazer com que toda vez que a gente chamar a rota barra a gente escreva dentro do response o cookie contendo alguma informação específica como por exemplo um dado randômico ou um nome do usuário então para fazer isso né lembrando que a gente não vai usar a classe response direto a gente vai utilizar o app make response uma outra coisa que realmente é recomendada é dentro aqui da função que a gente criou da viu a gente não chamar a instância de app para isso a gente usa um proxy chamado current app eu ainda não abordei este assunto aqui nos vídeos mas vai ter um vídeo que eu vou falar sobre os contextos do flash e aí o current app vai ser explicado com mais detalhes mas toda vez que a gente tiver dentro de uma função dentro de uma view a gente usa o current app para referenciar o app tá então aqui dentro do current app eu posso chamar o make response lembrando né que isso daqui vai criar para mim um response object e aí eu vou colocar aqui uma string hello posso até apagar que essa linha de baixo que a gente não vai mais usar eu vou chamar isso daqui de objeto response e agora eu tenho aqui um response que por enquanto retornaria aqui né quando eu der um return response simplesmente iria retornar para mim lá hello né no navegador e se eu quiser acertar um cookie lá do lado do navegador agora eu posso começar a customizar colocar esse objeto response o objeto response tem um método chamado setcook então response.setcook e aqui dentro eu vou passar quais são os valores né ou seja vou passar uma chave e um valor o cookie é como se fosse um dicionário é um banco de dados em forma de texto que é armazenado lá no browser ou no cliente que tiver acessando tá então eu vou colocar um cookie aqui chamado name e o valor desse cookie vai ser bruno tá além de chave valor o cookie também pode receber alguns outros argumentos como por exemplo o tempo de vida né o tempo de expiração eu posso passar aqui expire igual a 300 isso significa que ele vai viver durante 300 segundos ou posso passar em horas ou seja eu consigo customizar outros atributos do cookie mas eu vou mostrar aqui simplesmente como é que você faz é para criar né um cookie básico escrever isso daqui lá no navegador e aí se você tiver mais curiosidade também vai estar o link aqui na descrição da documentação lá do método setcook para você ver tudo que é possível fazer é hoje em dia não é tão comum fazer o set de cookies porque a gente utiliza já é outros tipos de storage do lado do cliente mas principalmente para aplicações de marketing de comércio eletrônico ainda é algo muito utilizado e o próprio framework vai fazer isso automaticamente quando a gente criar sete tá então que eu vou fazer aqui eu vou salvar vou iniciar o aplicativo aqui né com o g unicórnio que eu tô rodando com o g unicórnio e agora aqui no browser chamar que a aplicação na porta 8000 então aqui no navegador ele vai retornar para mim o texto e aqui na barra de inspeção do chrome né na aba network eu vou conseguir clicar aqui nesse mesmo local onde a gente verifica o código de status headers tem aqui uma das tabs agora que são os cookies tá então aqui eu consigo verificar todos os cookies que estão escritos tá então aqui eu tenho cookies tanto de request quanto de response quando ele não está especificado ele vai sendo o o cookie de response que no caso que é esse daqui se eu fizer agora um request novamente né ou seja dá um refresh aqui o servidor de aplicação além de receber os dados do request ele vai receber de volta esse valor tá então esse valor vai ficar trafegando aí de um lado para o outro e a gente pode reutilizar esses dados tá só para garantir que ele funcionou legal aqui ó vamos fazer novamente aqui um set de cookies com outro valor response ponto set cookie vou passar aqui framework velho igual a flash note que agora eu tenho aqui name e framework ou seja o cookie está gravado do lado do navegador e eu consigo ler ele dentro do request né hora que eu precisar fazer qualquer tipo de inspeção né pegar esse valor de volta eu consigo dar um refresh aí na hora que o usuário chamar novamente eu consigo pegar esse valor através do request geralmente a gente vai ter que customizar o objeto de resposta somente quando for fazer retorno de xml retorno de feed rss e principalmente quando for fazer retorno aí de cookies no vídeo de hoje era isso que eu tinha para falar sobre como é que funciona o padrão WSDI e como é simples fazer fazer com que o o response do flash que seja compatível com esse padrão e é isso aí a gente se vê aí nos próximos vídeos não esquece de compartilhar esse vídeo aqui curtir se inscrever no canal comentar e obviamente lá nas redes sociais facebook twitter e não apoia-se e daí tá aí uma ajuda para o canal valeu e até o próximo vídeo Ê